Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre um óleo muito legal que é o Zendokin. Esse é o jeito que eu tô lendo aqui em português, né? Eles vão facilitar a nossa vida aí com o nome desse óleo. Então, se você quer saber mais sobre esse óleo, quer saber qual é a composição dele, pra que que ele serve, o que que esse lançamento incrível da Adoterra, de outubro e novembro, traz de benefício pra você, fica com a gente até o final do vídeo, que você não vai se arrepender, você vai ficar encantado com esse novo óleo. E vamos conhecer, então, um pouquinho do Zendokin. Qual é a composição dele? Então, nesse mix maravilhoso, nós temos tangerina, alecrim, gerânio, junípero, alguns conhecem o zimbro, e o cilantro, que é um dos tipos de coentro, né? Nós temos o óleo de coentro que é extraído das folhas e dos talos, que é o cilantro, e nós temos também o coriandre, que é da sementinha, mas nesse caso aqui, a gente vai falar do cilantro. Eu só quero comentar com vocês um pouquinho, gente, o papel desses órgãos, já que esse óleo faz uma limpeza no fígado, nos rins e na vesícula, eu quero falar um pouquinho, baseado no conhecimento da medicina tradicional chinesa, o que que esses órgãos representam no nosso sistema, né? No nosso corpo. Então, o fígado, ele é um órgão muito importante para as mulheres. É pra todo mundo, né? É um órgão vital, mas, assim, ele tem um papel especial no corpo feminino, tá? O seu papel mais importante, sem dúvida, é sobre o equilíbrio emocional. Uma pessoa que tem fígado sobrecarregado, fígado doente, fígado intoxicado, a tendência dele ter desequilíbrio emocional é muito grande. Então, se você tem qualquer problema de saúde que envolva parte emocional, comece limpando o fígado que você vai ter um resultado ainda melhor com os tratamentos que você for fazer em seguida, tá? E o fígado representa energeticamente o livre fluir da energia, que vai permitir que a gente responda de forma vitoriosa, de forma positiva, aos desafios da vida. Em todos os momentos, 24 horas por dia, cada segundo da nossa vida. O tempo todo, o fígado tá envolvido nessa parte emocional, tá? E por que é tão importante para as mulheres? Porque ele está ligado diretamente aos órgãos reprodutores femininos, ele tá muito ligado às questões que envolvem o sangue. Então, se você tem qualquer tipo de problema nos ovários, no útero, tem a menstruação dolorosa, o TPM, qualquer problema nessa parte bem feminina, olhe com carinho para o seu fígado, utilize esse óleo, no mínimo o limão e o coentro você precisa utilizar para fazer um detox no fígado. Mas esse óleo aqui, ele é completo, ele é maravilhoso. Então, comece por ele. E os rins? Os rins são órgãos muito importantes para os homens, assim como o fígado para as mulheres. Então, pelos nossos rins, passam todas as nossas emoções e sentimentos. Ele que filtra as emoções, ele filtra as águas do nosso corpo, literalmente, né? E a água representa a parte emocional do nosso corpo, segundo a medicina tradicional chinês. Então, é essa correlação que eu tô fazendo para vocês. E será nos rins que as vibrações vão ter oportunidades de serem filtradas e excretadas. Caso contrário, essas emoções, elas vão se alojar nos diferentes órgãos. Por exemplo, nos pulmões, vai se alojar as mágoas e as tristezas, né? Aqui até eu coloquei entre parênteses as má-águas, tá? No fígado, vai se alojar a ira, a raiva, ódio, essas emoções negativas. Mas nos rins, vai se alojar crítica, medo, desapontamento, fracasso. O rin é muito influenciado também por situações que não são encerrados, sabe? Ciclos que não se encerram, ele afeta os rins. Então, vale muito a pena a gente olhar com carinho aí para esses órgãos. Aqui nós temos a vesícula também, que na medicina tradicional chinesa, ela é considerada uma víscera que caminha junto com o fígado, né? Cada órgão tem uma víscera correspondente. Por exemplo, o fígado é ligado à vesícula energeticamente. Então, o que a vesícula traz de informação para a gente no campo emocional, no campo comportamental e energético? Então, metafisicamente, a vesícula biliar comanda a capacidade de tomarmos decisões assertivas. Então, se você tem problema na vesícula, você tem mais dificuldade em relação a tomar decisão, a se posicionar, né? Então, é muito provável que você tenha tendência a ser indeciso, a ficar desorientado, perder o rumo, a procrastinar. Então, isso está relacionado com problemas na vesícula. E tem a parte ruim, mas tem a parte muito boa, que agora nós temos um óleo para tratar tudo isso ao mesmo tempo, né? E eu vou contar para vocês um pouquinho quais são os principais usos desse óleo, tá? Para que ele serve especificamente. Então, eu não vou ficar falando para vocês como que utiliza para cada fim. Depois, vocês dão um print aí na tela, ou dá um pause e copia no caderninho. É bem legal a gente ter um caderninho de anotações, que daí a gente anota do nosso jeito. Já é uma forma de aprender também, né? Vai memorizando, vai lendo enquanto escreve. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês quais são os principais usos desse óleo. Então, limpeza do rim, vesícula e fígado, como eu já expliquei. Detox de metais pesados. Quem tem prisão de ventre ou infecção no trato urinário também é ótimo, porque ele literalmente faz uma limpeza nos órgãos internos. Para quem está precisando fazer aí uma gestão de peso, ele também age como um detox muito potente, né? A gente sempre recomendava até ter esse mix, o limão e o coentro. Mas agora a gente tem um óleo muito mais potente. Para colite e icterícia também. Por quê? Icterícia é problema com o fígado também, né? Então, e acolite é uma inflamação em determinada parte do intestino, mas ele também ajuda. Desequilíbrio endócrino e hormonal, um dos motivos que ele é tão importante para as mulheres. Fadiga adrenal e exaustão. E também nos casos de ressaco. Então, olha para tanta coisa que esse óleo vai ser útil. E aqui nós temos umas dicas, né? Algumas coisas positivas que você pode fazer para ajudar a cuidar dos seus lins, mantê-los saudáveis. E se precisar tratar, é uma forma aqui de você tratar os seus lins. Então, melhorar a dieta ingerindo alimentos escuros, né? Arroz negro, feijão preto, gergelim e outros alimentos de coloração escura. Quanto à rotina diária, então, a medicina chinesa fala algo assim, que no inverno, o nosso corpo, ele diminui as suas atividades, ele entra num processo mais de introspecção. Então, aqui fala que a gente não deveria gastar tanta energia durante o inverno. Tentar ter uma rotina mais repousante, mais tranquila, tá? Então, porque o que deveria fazer, então, nesse período, né? Moderar na quantidade de relações sexuais. Aqui tem gente que não vai gostar dessa dica. Dormir uma quantidade suficiente de horas. Maneirar, inclusive, nos exercícios físicos. Não forçar tanto o corpo, porque os rins, eles que armazenam a energia vital. Até na medicina tradicional chinesa, eles falam também que é nos rins que fica alojada a nossa energia ancestral. É mais ou menos assim como se fosse... Se você recebesse uma poupança quando você nascesse, uma herança dos pais de energia vital. E é nos rins que essa energia é alojada. Então, por isso que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai literalmente perdendo energia, né? E uma grande tendência de desenvolver problemas aí na região dos rins e disfunções relacionadas aos rins. Porque literalmente vai acabando a nossa energia quando vai aumentando muito a idade. É recomendado também que faça a ingestão de pelo menos dois litros de água, né? Então, é preferencialmente água. E se não conseguir tomar dois litros somente de água, então sucos naturais. Evitar ingerir proteínas em excesso. Controlar o peso, né? Diminuir o peso. Emagrecer, se você estiver acima do peso, porque isso também sobrecarrega os rins. Parar de fumar. Praticar exercícios físicos regularmente. E evitar excesso de carboidratos e alimentos gordurosos. Então, isso é uma forma de você ajudar os seus rins. Agora, aqui com o fígado. Então, o que você deve incluir na sua dieta? Cenoura, espinafre, alho, abacate, frutas cítricas, maçã, azeite de oliva, repolho, açafrão. Inclusive, nós temos também o óleo de cúrcuma, né? E a vitamina B8, que é a colina, que é uma vitamina muito importante para a saúde do fígado. E o que você deve evitar para que o teu fígado tenha mais saúde, seja um órgão mais saudável? Então, são coisas que a gente já sabe, mas muitas vezes a gente acaba fazendo errado ainda, né gente? Então, evitar o consumo de frituras, o excesso de carne vermelha, de massa, de gordura animal, de queijos, leites em geral, né? Lácteos em geral, produtos industrializados que são ricos em gorduras trans, além dos condimentos, dos conservantes, dos corantes. Os doces também deveriam ser evitados e as bebidas alcoólicas. Aqui, a mesma coisa que eu falei lá dos rins serve aqui também, ó. Mantenha o peso ideal, também ajuda a não causar uma sobrecarga no fígado. E praticar atividades físicas regulares, como caminhada, corrida, ciclismo, natação, treinamento funcional. O outro que você se identifique, tá? É esse tipo de exercício físico que faz bem para o fígado. E aqui, na alimentação, todos os folhosos verdes escuros são bons para o fígado e os alimentos amargos, né? Ou chás amargos também fazem muito bem para a saúde do fígado. E se a gente fosse colocar algumas palavras-chave para esse nosso novo óleo de detox, ele é o óleo do fluir, do purificar, do acreditar e deixar acontecer, né? Então, uma dica que eu dou para vocês é essa, ó. Limpe-se e permita-se viver de forma plena e suave. É essa a mensagem que o Zendóquio traz para nós. Então, aproveite o benefício desse óleo, vai lá no site, faz a sua encomenda, recomende para as pessoas, independente do desafio que a pessoa esteja enfrentando de saúde, comece fazendo esse detox. Inclua ele na sua rotina diária, que você vai ver que só com ele já vai ter uma melhora. E depois, vai encaminhando os tratamentos mais adequados, os óleos que se encaixam melhor com a necessidade. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Se foi legal e você achou interessante, compartilha. Leva essa informação para mais pessoas e vamos desintoxicar os organismos por aí. Um beijo e até mais! Leva essa informação para mais pessoas e vamos desintoxicar os organismos por aí. Leva essa informação para mais pessoas e vamos desintoxicar os organismos por aí. O que é isso?